Dias depois das fortes chuvas, a Solário Litoral Norte de São Paulo voltou a chover nesta terça-feira na região. E os trabalhos de resgate continuam. O mais recente balanço do governo estadual da Defesa Civil confirma a morte de 48 pessoas. Há mais de 50 desaparecidas. O governo de São Paulo divulgou em nota que os trabalhos de busca, resgate e salvamento seguem ininterruptamente no litoral norte. No fim de semana, bairros inteiros ficaram debaixo d'água e casas foram arrastadas por deslizamentos de terra. Além de dezenas de mortos, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados. O Ministério Público de São Paulo informou que vai apurar a eventual responsabilidade dos gestores locais na potencialização dos danos causados pelas chuvas. Entre os pontos que serão apurados está a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco. O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuíram nesta terça-feira 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas dos temporais. Os insumos foram recolhidos no primeiro dia de doações da campanha organizada pelo órgão.